Oh, esse é o meu nome, tem que usar E de encargos, Pernambuco, Alencar, Holândia, Paraná E de encargos, Pernambuco, os teus planos Mais aceito Não conheço, Teus caminhos Mas confio Vá voltar no ar, Tão perfeita E agradável E eu sou tão pequeno, ansioso Me preocupar E se ela cair, a Tua mão vai me levantar A Tua graça vai me alcançar Eu vou deixar me fechou, anaria pra ela E se ela cair, a Tua mão vai me levantar A Tua graça vai me alcançar Eu vou deixar perfeiçoar na minha fraqueza E se ela cair, meu coração Que o bagulho vai me empolgar Não entendo os Teus planos Mais aceito Não conheço os teus caminhos, mas confio Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável Eu sou tão pequeno, ansioso, preocupado E se eu cair, a tua mão vai me levantar A tua graça me alcançar Vou poder se aperfeiçoar, me lembra que eu cair E se eu cair, a tua mão vai me levantar A tua graça me alcançar Vou poder se aperfeiçoar, me lembra que eu cair E se eu cair, a tua mão vai me levantar A tua graça me alcançar Vou poder se aperfeiçoar, me abra que eu cair A tua graça me alcançar A tua graça me alcançar DJJC O que Deus me deu é meu Nem vem a tentar roubar de mim Ele me deu Meu pai Fez de mim a sua essência E teve muita paciência Ao me ensinar Tudo que ele ia me dar Tive que correr atrás Tive que correr atrás Tive que sofrer demais Pra então eu dar valor Pra então eu dar valor ao que ele ia me dar Sofrer demais Pra eu então ganhar O privilégio de me adorar O privilégio de me exaltar O privilégio de ser seu amigo E ele estar comigo Pra me ajudar O privilégio de poder sentir O privilégio de poder lhe ouvir O privilégio de saber que um dia ele morreu por mim E ainda me prometeu Que pro céu eu vou subir Que privilégio Que privilégio Que privilégio Fez de mim a sua essência E teve muita paciência Ao me ensinar Tudo que ele ia me dar Tive que correr atrás Tive que sofrer demais Pra então eu dar valor Que ele ia me dar Sofrer demais Pra eu então ganhar O privilégio de lhe adorar O privilégio de lhe exaltar O privilégio de ser seu amigo E ele estar comigo Pra me ajudar O privilégio de poder sentir O privilégio de poder lhe ouvir O privilégio de saber que um dia ele morreu por mim E ainda me prometeu Que pro céu eu vou subir Eu vou subir Não há o que comparar Preço nenhum pode comprar Eu me asseguro nisso Jamais vou negociar Jamais vou negociar O que Deus me deu é meu Ninguém vai tomar O privilégio de lhe adorar O privilégio de lhe exaltar O privilégio de ser seu amigo E ele estar comigo Pra me ajudar O privilégio de poder sentir O privilégio de poder lhe ouvir O privilégio de saber que um dia ele morreu por mim E ainda me prometeu Que pro céu eu vou subir Que privilégio Que pro céu eu vou subir Entrega tudo e confia Estou trabalhando noite e dia Dentro do seu quarto, os joelhos dobrados Temos um segredo Com decepção, aguarde a sua fé Combata os teus medos No quarto de guerra só eu e você Você vai falando, eu vou escutando Você fica calado, eu começo a falar Você vai chorando, eu vou enxugando Todo o seu prato pra você se acalmar Bem baixinho eu vou falando em seu ouvido Cada detalhe vai descendo ao coração Eu continuo fussurrando em seu ouvido Confia em mim Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade E o teu querer E vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechada Os joelhos dobrados, confiando em ti Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade E o teu querer A tua necessidade A tua necessidade A tua necessidade A tua necessidade Segurança Pra seguir Um pouco mais Segurança Pra seguir Pra seguir Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Amém. 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 E acalma o meu pensar Me leva pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Creio que tu és a cura Creio que tu és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há um privado a ti Jesus, eu preciso de ti Me ajuda todo o meu amor E acalma o meu pensar Me leva pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Creio que tu és a cura Creio que é tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há um privado a ti Jesus, eu preciso de ti Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível para ti Tens o meu ser Tens o meu mundo em tua voz Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há um privado a ti Jesus, eu preciso de ti Não há um privado a ti Jesus, eu preciso de ti Não há um privado a ti Se inscreva no canal O mestre da rochadeira Essa alegria não é verdadeira Tá andando de mãos dadas com a solidão Esse sorriso não é seu O coração vazio tá complicado sem ver Virou as costas e foi por aí Tá dando tudo errado, tudo errado Complicou Tá dando tudo errado Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz E eu vou virar o jogo Te fazer feliz de novo Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz E eu vou virar o jogo Te fazer feliz de novo Essa alegria não é verdadeira Tá andando de mãos dadas com a solidão Esse sorriso não é seu O coração vazio tá complicado sem ver Virou as costas e foi por aí Tá dando tudo errado, tudo errado Tá dando tudo errado, tudo errado Complicou Tá dando tudo errado, oh Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz E eu vou virar o jogo E eu vou virar o jogo Te fazer feliz de novo E deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz E eu vou virar o jogo Te fazer feliz de novo Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz E eu vou virar o jogo Te fazer feliz de novo E deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz E eu vou virar o jogo Te fazer feliz de novo DJ Crisinho O mestre da rochadeira E eu vou virar o jogo Música Demidos que palavras não podem explicar Que levam, Pai, as minhas antecessões Nobre os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh, Jesus, só te confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero teu poder Ainda que Pra te servir, Jesus, eu tenho aqui Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos vêm molhar Como sinal que tu estás Neste lugar Oh, Jesus, só te confesso Não dá pra viver Sem sentir tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui Estou de novo aqui e quero teu poder Pra te servir, Jesus, eu tenho aqui 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 Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos vêm molhar Como sinal que tu estás Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL